Você está dizendo que você tem uma ideia e isso é como você vai jogar, eu entendo isso. Então, você está dizendo que nunca haverá um tweak para a sua formação? Você pode jogar um 4 na frente? Nós vamos fazer isso. Temos que fazer isso. E quando eu falo sobre a nossa estrutura, você não sabe muito bem, mas eu acredito que podemos jogar em diferentes sistemas. Então, nós defendemos mais neste jogo, às vezes em 4-4-2, porque Ahmad estava com a esquerda. Então, nós queremos colocar a estrutura antes, e depois nós temos que jogar em diferentes sistemas, porque hoje em dia, cada time muda a dinâmica. Então, nós adaptamos. Nós começamos com o começo, e depois, nós começamos a fazer diferentes coisas. Mas eu acho que a nossa estrutura, a força dessa estrutura, é mudar a formação em cada jogo. Então, vamos lá.